Meu coração é gigantesco e eu não posso viver sem fazer o bem, porque quem faz o bem faz para si mesmo, gente. Para de pensar que você está fazendo alguma coisa para o outro. O outro é só uma oportunidade que Deus te deu para você emitir a sua energia amorosa. Você não faz nada para ninguém, tudo que você faz é para você mesmo, de bom ou de ruim. Então agradeça a Deus se você está sendo útil. Agradeça a Deus pelas oportunidades, agradeça a Deus pelas dádivas. Na verdade, Deus nos deu a oportunidade de ver no outro o nosso próprio ser. O outro é o nosso espelho. Na verdade, não existe o outro, existe nós, refletido no outro. Se você vê defeito, é porque você está cheio de defeito. Se você vê virtude, é porque você está cheio de virtude. O outro é o nosso espelho, gente. O outro é o nosso espelho, gente. Vamos compreender isso para que a gente possa parar de criticar e possa apreciar a maravilha das maravilhas das maravilhas das maravilhas que é conviver com o outro. É gostoso conviver com o outro. Lógico que é, lógico que é, lógico que é. E aqueles que são mais difíceis, é os que nos ensinam mais. Vamos agradecer? Vamos agradecer. Obrigada, Deus. Obrigada, Deus.